Você tá gostando de uma menina, mas você não sabe o que fazer, o que eu faço, eu falo pra ela, como que eu chego, como que eu me declaro, será que ela gosta de mim? Primeiro passo, você tem que ser objetivo, fale sobre os seus sentimentos pra ela de maneira clara, mas ao mesmo tempo sem passar a ideia de que ela é a coisa mais importante do mundo inteiro, você entende? Você vai falar que gosta dela, você vai demonstrar isso, não é chegar e falar, eu gosto de você, não é isso, é você demonstrar com seu comportamento que ela é uma mulher especial pra você, mas sem deixar claro que ela é a única mulher do mundo, senão ela vai ver que você tá desesperado e essa estratégia não vai funcionar. Então isso é muito importante, no livro Receita da Atração eu explico melhor sobre tudo isso, o segundo passo que você vai fazer é não fale que tá apaixonado, como eu acabei de falar no primeiro ponto, não pareça desesperado que você quer casar com a mulher e ter filhos ali logo no primeiro encontro, isso assusta cara, isso assusta qualquer pessoa, não é só a mulher, imagine uma menina chegar em você e falar, Oi, eu te amo, eu quero casar e ter filho com você, no primeiro dia, você vai assustar, não vai? Então a mesma coisa, a mulher assusta cara, então nunca fale que tá apaixonado ali no primeiro momento, você viu a mulher pela primeira vez, nunca fale isso, beleza? Terceiro passo, o que que você gosta nela? Gostar apenas por gostar, não é uma boa ideia cara, pense nas qualidades que você gosta nessa mulher, o que que te interessa nessa mulher? Você tá gostando dela, mas o que que faz você gostar dela? Por que que você gosta dela? Quais são as características? Você entende? Pense sobre isso, vai ser bem mais fácil de conversar com ela, sabendo exatamente o que você gosta nela. Quarto passo, chame ela pra sair em particular, por que Cauê? Porque quando você chama uma mulher pra sair, a partir do momento que ela aceita, é uma oportunidade que ela tá te dando, pra você conhecer ela melhor, você tem que aproveitar, escolha um lugar adequado, prefira um local com mais privacidade, o ideal é que a mulher esteja à vontade, quando ela aceita sair com você, ela tem que tá relaxada, escolha um lugar em que você e ela se sintam bem, isso faz toda a diferença na hora de você conversar, na hora de você demonstrar que tá gostando dela, se ela aceita sair sozinha com você, é um sinal que ela também gosta de você, pense nisso. Quinto ponto, confie em você mesmo em primeiro lugar, antes de você pensar, ai Cauê, o que fazer pra ela gostar de mim? Você tem que confiar em você mesmo primeiro, acredite que você você é uma pessoa boa, você merece uma mulher incrível que goste de você, você é um cara legal e eu acredito em você, basta você acreditar também, você tendo esse pensamento, é mais fácil de outra pessoa gostar de você. O sexto passo, ela não é a única mulher do mundo, você tem que ter cuidado pra não perder a sua vida toda atrás dela, se você perceber que ela tá te enrolando, se você perceber que ela não tá gostando de você ali de volta, do mesmo tanto que você gosta dela, você entende? Saiba que tem muita mulher do mundo e você pode achar alguém legal que gosta de você, mas pra isso você tem que parar de perder tempo com uma pessoa só. Sétimo passo, conhecê-la bem é o primeiro passo. Não esqueça que cada pessoa tem pontos fracos e se você quer que ela se sinta especial, a primeira coisa a fazer é conhecê-la melhor. Depois que você conhece os seus gostos, seus medos, suas preocupações, o que faz ela feliz, vai ficar bem mais fácil fazer ela gostar de você. E tudo isso eu explico no livro Receita da Atração, tudo isso não é nem 1% do que você precisa pra fazer ela gostar de você, mas no livro tá tudo detalhado e você pode ler agora mesmo. Garanta já o seu, aproveite a promoção aí no link da descrição, vou deixar no primeiro link pra você garantir esse livro, pra você começar a ler agora aí pelo seu celular, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com seu amigo, meu nome é Cauê e eu tô aqui pra ajudar você. Um grande abraço, tamo junto.